Música Nós temos olhado para o livro de Gênesis de forma sequencial. Cada domingo a gente olha um capítulo deste livro e hoje nós vamos olhar uma história muito pesada. Uma história assim de arrepiar, como alguns dizem. E de fato no mundo quebrado há páginas terríveis. Até mesmo entre o próprio povo de Deus há algumas páginas que nós não gostaríamos que estivessem lá. Há coisas que pessoas fazem que se elas pudessem elas encobertariam. Mas a Bíblia não faz isso, a Bíblia não esconde quem é o homem, quem é o ser humano. E o capítulo 34 revela um pouco disso. Revela coisas terríveis entre os pagãos e revela coisas terríveis também entre o próprio povo de Deus. Então, nesta noite eu quero olhar com você o seguinte tema. No mundo quebrado há páginas terríveis. Até entre o povo de Deus que só o sangue de Cristo pode purificar. No mundo quebrado há páginas terríveis até entre o povo de Deus que só o sangue de Cristo pode purificar. Olha comigo um pouquinho deste capítulo 34. Você vai ver, à medida que você lê que, de fato, são coisas terríveis registradas aqui. Diz assim. Ora, Diná, filha que lia dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu-a-se quem, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse-se quem a amou seu pai. Consegue-me esta jovem para esposa? Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltasse. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Disse-lhe a Amor, a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e tomei as nossas. Habitarei conosco. A terra estará ao vosso dispor. Habitai, negociai nela, e nela tem de possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, achei-o me ser diante de vós e vos darei o que determinades. Mas jorai de muito o dote de casamento e as dádivas e darei o que me pedides. Dai-me, porém, a jovem, por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de Elisavê Siquém violado a irmã, Diná, responderam o condolo a Siquém e a seu pai, Amor, e lhe disseram, não podemos fazer isso. Dá a nossa irmã um homem circunciso? Porque isso não seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo o macho entre vós. Então, vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo? Se, porém, não ouvides e não vos circuncidades, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho, não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da cidade e falaram aos homens da cidade, estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa, para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e dêmo-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consentamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquem, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens se sentiam mais forte à dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dinah, tomaram cada um à sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada, a Amor e a seu filho Siquem, tomaram a Dinah da casa de Siquem e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos, o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, vós me aflingistes e me fizestes odiosos entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam. Vamos ler todos? Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta. Vamos orar? Deus, dê graça para nós olharmos para uma cena como esta e perceber de fato o que o Senhor tem para nos ensinar. Que nós possamos ser apresentados, ó Deus, a feiura do pecado e a graça extraordinária que há em ti. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então o tema é no mundo quebrado, há páginas terríveis, até entre o povo de Deus, que só o sangue de Cristo pode purificar. Eu quero ver com você três lições aqui neste texto. A primeira delas é um desvio de rota que trouxe muita tristeza. Você já percebeu o peso desse texto? É de uma, da filha de Jacó sendo violentada, sendo de certa forma abusada por um outro homem. Isso é pesado demais. Pesado para o pai, pesado para a família, tem uma notícia dessa. Mas o que talvez passa despercebido para muitos de nós é que Jacó está num desvio de rota. E foi esse desvio de rota que trouxe muitas tristezas. E às vezes são os desvios de rotas que eu e você ou que o povo faz que coloca em situação terrível, em situação desastrosa, em situação que parte o coração como uma situação dessa. Por que que é um desvio de rota, pastor? A gente deve lembrar da história de Jacó. Jacó estava voltando para a terra prometida. Mas esse voltar dele para a terra prometida começa com Deus dizendo para ele que ele tinha que voltar. e estava lá na terra de Labão. E Deus disse para ele que ele precisava ir para Betel. Por que ele era o Deus de Betel? Porque na verdade a história de Jacó volta há mais de 20 anos atrás. Quando Jacó saiu da terra prometida ele teve uma grande experiência com Deus em Betel e ele fez um voto a Deus. Ele disse se o Senhor for comigo me guardar me proteger fazer com que eu saia bem então eu volto a Betel faço um altar em Betel e me entrego a este Deus. A história vai se passando a gente viu as cenas dessas histórias e Jacó agora está de volta na terra prometida. Ele foi perdoado por Esaú que tanto temia o coração dele barreiras foram quebradas mas Jacó não foi para Betel. Ele está dentro da terra prometida mas ele não está onde ele havia dito que ele estaria. Ele não está onde Deus falou com ele olha eu sou o Deus de Betel. O que você encontra é que Jacó está fazendo um desvio de rota. Olha o capítulo 33 e nesse desvio de rota de certa forma ele está se tornando ele está ficando acomodado com a situação em que ele está. Olha lá o capítulo 33 olha o verso 18 voltando de Padam Aram chegou Jacó são e salvo a cidade de Siquem é lá que vai acontecer as tragédias que está na terra de Canaã olha o que ele vai fazer agora e armou vamos ler capítulo 33 verso 18 voltando de Padam Aram que é a terra de Labão chegou Jacó são e salvo a cidade de Siquem que está na terra de Canaã vamos ler e armou a sua tenda junto da cidade ele arma a tenda lá uma das características dos pais da fé é que eles eram peregrinos na terra prometida Abraão peregrinou toda a vida o único momento que Abraão teve uma terra foi quando ele comprou uma sepultura do resto ele peregrinava Jacó arma uma tenda olha o verso 19 e aí ele fica um tempinho lá e a parte do campo onde armaram sua tenda ele a comprou dos filhos de amor pai de Siquem os 100 peças de dinheiro o que está acontecendo aqui está acontecendo que parece que a história de Jacó chegou no ponto que ele esperava concretizado Deus trouxe ele para Canaã Deus fez com que o irmão dele o perdoasse e agora ele está até comprando terra em Canaã que é a terra prometida mas ele está na região de Siquem e o voto Jacó ele vai até construir um altar e é bom que ele faça assim mesmo não é errado ele ter construído o altar o errado ele achar que está substituindo o pacto inicial ele diz que faria um altar em Betel e ele faz um altar aqui em Siquem diz que está resolvido é isso que o capítulo 34 vem mostrar para nós Jacó está fixando residência ainda longe de Betel porque ele está acomodado com a situação se você estivesse lendo a sequência de Gênesis você ia perceber que a história de Jacó é muito parecida com a história de Ló Ló faz o que? Ló arma a tenda perto de um lugar que era a terra de Sodoma e Gomorra no primeiro momento não é em Sodoma e Gomorra é perto é perto e as tragédias que acontecem na família de Ló e é isso o eco aqui em Gênesis 34 estava indo tudo bem para Jacó mas Jacó está vivendo em Siquem acomodado lá irmãos aqui há um alerta grande para nós o risco de nós sermos tomados pelo ambiente em que nós estamos tanto ficou assim que o capítulo 34 mostra para nós Ginar identificando ela como a filha que lia dela luz a Jacó diz que ela saiu para ver as filhas da terra percebe ela vai ver os moradores daquela região ela vai passear no meio das mulheres daquela terra há uma acomodação cultural acontecendo aqui Jacó e sua família estão vivendo ao lado de Siquem com o povo de Siquem e firmaram aí o seu território deixando de lado um pouco a promessa de voltar a Betel irmãos os leitores que estavam lendo esse texto pela primeira vez eram judeus que estavam saindo do Egito estavam de certa forma voltando a terra prometida depois de muitos anos a nova geração depois de 400 anos de escravidão e o alerta de Moisés dizendo assim quando você chegar em Canaã você pensa que acabou os perigos só porque agora você está dentro do território de Canaã vai dizer não em volta de Canaã tem os moradores aí que são pessoas que estão culturados de uma cultura totalmente diferente vocês não podem ser iguais o alerta é não seja como os pais de vocês foram como Jacó pense você que o fato de você estar em uma igreja significa que pronto você colocou os pés no céu está resolvido não continua existindo riscos porque a gente está sempre vivendo ao lado de pessoas que ainda não foram transformadas nós estamos no mundo nós não fomos tirados do mundo e Jacó está com a sua família sendo aculturados por isso então o que você vê nessa cena a primeira lição é um desvio de rota que trouxe muita tristeza se você passar o seu olho no capítulo 35 não precisa ler mas só para você entender o capítulo 35 tem como título Jacó erige um altar em em Betel depois da tragédia ele vai para Betel o capítulo 34 é porque Jacó não estava em Betel cuidado com o desvio de rota na sua vida pode colocar você e sua família em maus lençóis e os maus lençóis chegaram para Jacó a dor do pai o verso 2 descreve para nós uma das cenas mais fortes com poucos verbos sem descer a detalhes mas com muita força diz assim viu a Siquem engraçado ela foi para ver as filhas o texto não diz que ela foi ver os filhos da terra ela não foi em busca de marido não ela foi em busca de amizade com as mulheres daquela terra mas enquanto ela está andando com eles ou com elas melhor dizendo alguém a vê e quem a vê é Siquem Siquem é filho de um poderoso daquela região de um dos príncipes e o texto diz que Siquem olha lá o verso 24 tomando-a a possuiu e assim a humilhou a ideia de tomar é a ideia de agarrando arrastando ela usando da sua força física ele não foi um galanteador não ele vai com a sua força de um homem agarra essa mulher e abusa sexualmente com ela a possui se deita com ela que pai quer isso para suas filhas que irmão quer isso para suas filhas e você sabe que a gente vive num mundo mal você lê jornal você vê matérias você sabe que casos como esses acontecem a rodo abusos acontecem às vezes dentro de própria família num lugar que deveria ser um seio de segurança de proteção num mundo quebrado pelo pecado a gente abusa sexualmente de crianças isso é grave isso é terrível isso chega a ser crime e nós não podemos de modo algum compactuar com isso essa é uma das cenas fortes não é a única que está na bíblia como Jacó reage a isso olha o verso 5 quando soube Jacó que Diná sua filha fora violada por Siquém os filhos de Jacó estavam lá no campo com o gado o que que Jacó faz calou-se não há uma palavra que sai da boca desse pai ele quer ver o que que os irmãos vão dizer ele é o cabeça ele é o líder olha o verso 7 os irmãos quando chegam vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que aconteceram vamos ler indignaram-se e muito se ir e a ir desculpa e muito se iraram não tem nada de errado indignar e ficar irado todos deveriam ter essa reação se você não tem quando você vê uma história dessa é porque você está com seus princípios morais muito invertidos olha lá o verso 7 ainda pois se quem vamos ler praticara um desatino em Israel irmãos essa frase é de Moisés o narrador tá o narrador não está concordando com o que está acontecendo o narrador está dizendo o que foi feito foi um desatino em Israel terrível terrível a tristeza de um mundo quebrado uma filha violentada uma irmã violentada um desvio de rota que trouxe muita tristeza graças a Deus que a graça comum de Deus preserva que nem sempre a tristeza que a gente passa por desvio de rotas seja tão forte como essa algumas são menores as consequências mas sempre há consequências quando você desvia a rota da sua vida e cuidado para que não cheguem tamanhas consequências sobre você e sobre sua casa um desvio de rota que trouxe muita tristeza é perigoso estar neste mundo quebrado mas há uma segunda lição aqui e a segunda lição é há momentos que não há solução fácil para os dramas do mundo quebrado há momentos que não há solução fácil para os dramas do mundo quebrado nós vivemos em um mundo que perdeu o rumo a rota quando Adão e Eva pecaram e a humanidade toda nasce com o coração corrompido nasce propensa a fazer coisas terríveis e no mundo quebrado nem sempre é fácil tomar decisão diante de coisas terríveis o que vai fazer nesse caso como solucionar isso como tratar com esse desatino que aconteceu em Israel como eu e você tratamos com coisas terríveis que acontecem com os dramas de um mundo quebrado há um poema de Carlos Drummond de Andrade um dos escritores mais famosos que tem como expressão muito conhecida e agora José eu acho que talvez todos vocês devem lembrar e ele vai fazendo pergunta e agora José uma vez que isso aconteceu e agora José talvez a pergunta seja essa e agora José o que faz e agora Jacó o que faz e essa não é a pergunta do final da história quando os irmãos viram para Jacó e diz olha lá o finalzinho do capítulo 34 responderam os irmãos vamos ler abusariam ele de nossa irmã como se fosse prostituta e agora o que a gente faz com um quadro desse se quem vai apresentar uma solução se quem vai fazer uma proposta e se quem tem alguns lampejos de moralidade depois de algo terrível como esse porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus o verso 3 diz para nós olha lá o verso 3 sua alma e a alma disse quem se apegou a Dinah filha de Jacó e amou a jovem e falou-lhe ao coração você lembra de uma história muito parecida com essa de um abuso de um estupro envolvendo Aminon e Tamar Aminon e Tamar eram meios irmãos ambos eram filhos de Davi mas com mulheres diferentes mães distintas mas o texto diz que Aminon parecia amar Tamar desejar Tamar e depois que ele abusa de Tamar o texto diz que ele sentiu repulsa dela e ela que fala para ele pelo menos case comigo e ele a deixa totalmente esse aqui faz o contrário ele começa a se apaixonar por essa menina e ele quer legalizar isso ele quer casar se quem foi tomado pelas paixões agiu pelos instintos do coração talvez você olha para se quem e diz e agora como ele lida com isso a gente está em um período bem diferente dos nossos não tem toda uma legislação que nós temos embora já fosse uma coisa moralmente repulsiva e se quem propõe casamento para isso se quem pede o pai fala vai lá conversa eu quero essa mulher de qualquer jeito eu quero casar com ela eles estão dispostos a pagar o valor que for necessário pelo dote era comum um dote quando você quisesse casar você teria que ir lá e pagar um valor para os pais da moça olha lá o verso 12 mas jorai de muito dote de casamento e as dádivas e darei o que me perdides dar-me porém a jovem e a esposa ele quer casar com essa moça e a pergunta e aí será que esse é um bom caminho será que essa é uma solução possível casar Tamar Diná melhor dizendo com Siquem possivelmente Diná quisesse tá porque era pior a cena de uma moça abusada que ninguém mais quisesse parece um remendo para a situação olha o versículo 9 olha o verso 9 aparentai-vos conosco dai-nos vossas filhas e tomai as nossas habitareis conosco até estará o vosso dispor habitai e negociai nela e nela atende possessões perceba que a proposta de casamento incluía tornar os povos um só e a minha pergunta é se você fosse o conselheiro de Jacó como você aconselharia Jacó nisso se você fosse os irmãos lá você diria pai não tem jeito a menina está lançada a sorte vamos casar talvez o que parece ser uma proposta sedutora tornar um só povo se você não reparou isso era uma tragédia para o povo de Deus por que que era uma tragédia Deus prometeu que daria a terra de Canaã para todos os descendentes de Jacó mas o meio para obter essa terra seria a promessa que Deus fez Deus disse eu darei a vocês Deus falou isso com Abraão com Isaac com Jacó não através de um casamento irmãos você deve lembrar que Deus havia dito para Abraão dizendo Abraão os moradores dessa terra a maldade deles tem crescido de forma terrível e ainda não entonou por isso vocês vão ser levados para o Egito para uma outra terra vão ficar cativos durante os 400 anos e aí eu vou trazer vocês de volta e a terra vai ser dada a vocês e eu vou disciplinar esse povo por isso que todas as vezes que Abraão foi pensar em casamento ele pensou em casar os filhos fora da terra prometida buscar alguém de lá assim que Isaac teve a esposa para ele traz alguém lá da terra de Padam Aram foi assim que o próprio Jacó foi parar em Padam Aram saiu de Canaã e foi por fugindo do irmão mas a questão era ele tem que armar uma esposa para ele e os pais disseram não case com as mulheres daqui porque Isaú casou e foi terrível então o que parece uma solução fácil possível louvável nesse contexto não era nesse contexto não era em um mundo quebrado os dramas que acontecem não é fácil solução em um mundo quebrado não tem solução fácil alguém vai e engravida o outro não deveria acontecer sexo só depois do casamento e qual que trata com isso casa será que sempre casa como que é isso seja um conselheiro de alguém mas seja um conselheiro bíblico senão você poderia chegar aqui e dizer Jacó vou unir com todo esse pessoal a gente vai tomar posse da terra e enfim a terra será nossa quando seria totalmente contrário o que Deus havia dito misturar linhagens em Gênesis não é nada bom Deus destruiu o mundo em Gênesis capítulo 6 porque os filhos de Deus viram as filhas dos homens e casaram se uniram com ela e a maldade foi generalizada e Deus trouxe o dilúvio no mundo há uma linhagem a ser preservada na história de Gênesis a descendência da mulher que de quem vai nascer o descendente Cristo que vai esmagar a cabeça da serpente isso está em risco nessa proposta percebe é uma tragédia o abuso mas é uma tragédia resolver dessa forma aqui é uma tragédia por isso que a segunda lição é há momentos que não há solução fácil para os dramas do mundo quebrado talvez a única solução possível era a solução do perdão era a solução do perdão anunciando o evangelho para essa tragédia que aconteceu se você pegar a sequência da história de Jacó Jacó deveria ter sido morto por Esaú porque ele cometeu crimes contra Esaú mas Jacó foi perdoado o perdoado está calado não toma a atitude que precisa tomar talvez talvez o que eles precisavam dizer era isso é grave isso é isso 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 mas não pode haver casamento por causa disso 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 no mundo quebrado precisamos manifestar a graça de Deus e essa família não vai fazer isso mas um dos temas tão difíceis é sobre o aborto no nosso tempo e o aborto no caso de estupro por exemplo ninguém quer que isso aconteça isso é uma tragédia a dor de quem passa por isso mas qual é a solução para isso é dizer vamos autorizar que tire a criança é matar o inocente é punir a pessoa errada da história em última instância um aborto no caso de estupro pune a pessoa errada talvez você pastor mas vai impor assim de qualquer jeito não lógico você precisa de um apoio pastoral de um apoio da igreja quem Deus livre de passar por isso mas se passar mas o que nós não podemos é pegar qualquer solução porque não há solução fácil a solução é aquela que Deus disse que tem que ser Jesus disse que nós devemos por exemplo perdoar 70 vezes 7 isso não significa que não tenha que ter as consequências criminais das coisas nós vivemos em um país regido por um código e as consequências devem vir mas nós jamais devemos trocar os nossos princípios cristãos o mundo é quebrado a situação não é a ideal mas não existe solução fácil não existe solução fácil terceira e última lição quando a emenda sai pior que o soneto você já deve ter ouvido essa expressão a ideia de que quando você quer consertar algo e faz ainda pior e é isso que a gente vai ver o povo de Deus até agora as trevas estavam meio que fora era o povo de Deus dando bobeira no pedaço e sofrendo com a maldade do mundo mas o povo de Deus também tem trevas por dentro e sabem também agir igual um descrente age quando ele é ferido pisa no pé de um ele sabe reagir do mesmo jeito quando a emenda sai pior que o soneto é a terceira lição olha a reação então dos irmãos olha o verso 13 os irmãos vão fazer uma proposta verso 13 chega a proposta de casamento olha o verso 13 então os filhos de Jacó por causa de lhes haver violado a irmã percebe? essa expressão aparece muitas vezes violado foi desatino você não pode perder isso de vista não é uma decisão tomada em ar-condicionado é tomada diante de um mundo quebrado e com partidas dentro da própria casa com vidros cortando o coração por dentro se nós falássemos de forma metafórica olha lá então o verso 13 responderam com dolo a si quem a seu pai amou e lhe disseram não podemos fazer isso eles estão dizendo não podemos casar dá nossa irmã a um homem em circunciso porque isso não seria ignomínia sob uma única condição permitiremos que nos torneis como nós circuncidando-se todo macho entre vós então vos daremos nossas filhas tomaremos para nós as vossas habitaremos convosco e seremos um só povo se porém não nos ouvides e não vos circuncidades tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora a proposta dos irmãos é a proposta para o sacramento mas sem nenhuma pregação sobre Deus o que é circuncisão circuncisão é um símbolo que Deus deu a nação de Israel Deus deu a Abraão dizendo olha você vai circuncidar o prepúcio do órgão genital masculino daquele que nascer até o oitavo dia e daqueles que forem comprados e quiserem agregar sua família também precisam ser circuncidados aquele que não for circuncidado é impuro essa frase deles é boa mas qual que é o problema você viu eles falar de Deus na história não eles falaram do símbolo da circuncisão a circuncisão no novo testamento muda para o batismo e até sairia mais ou menos antes não basta você batizar se você batizar está resolvido e nós seremos um só povo proposta para a circuncisão mas sem nenhuma pregação sobre Deus circuncisão nunca foi para isso não é o rito que purificava não é a água do batismo que salva é a mensagem do evangelho que precisa acontecer primeiro o evangelho é anunciado e aí sim se creu se arrependeu então é batizado o povo os filhos de Jacó não estão nem aí se eles vão ter um só Deus uma só adoração se eles vão abandonar os ídolos deles não basta circuncidar se circuncidar está resolvido irmãos percebe que a reação daqueles que ouviram essa proposta é tranquila eles disseram sabe de uma coisa vale a pena olha lá o verso 23 22 verso 22 somente porém consentir vamos ver verso 22 somente porém consentirão os homens em habitar conosco tornando-nos um só povo se todo macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados isso aqui é Siquem e Amor voltando para a sua terra na porta e dizendo para eles olha tem um jeito de a gente se unir com esse povo é circuncidando é sendo batizado é pegando o símbolo da religião deles olha o verso 23 o seu gado as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos consitamos pois com eles e habitarão conosco e deram ouvidos eles já sabem uma coisa cara a gente vai ser circuncidado vai dar uma dor mas passa e a gente vai poder desfrutar do gado deles dos bens deles afinal de contas Jacó é muito rico percebe que não tem evangelização Deus não foi citado Deus não é condição sine qua não nessa história para os filhos de Jacó a diferença deles para os moradores de Siquem é uma eles são circuncidados e os moradores de Siquem não são será que a única diferença sua para o comundo é que você é batizado e eles não? se for só essa diferença você está mal a diferença é profunda e o batismo o sacramento a circuncisão é o sinal mas há uma diferença brutal entre esses dois povos mas irmãos há algo ainda mais grave aqui se a proposta da circuncisão mas sem nenhuma pregação sobre o evangelho e cuidado que às vezes a gente faz isso tá? como que a gente faz isso pastor? jamais quando a gente está disposto a nos unirmos a dar a mesa da comunhão por exemplo da ceia e para isso a gente diz não só se você ser batizado seja batizado pode participar da mesa sem que a pessoa realmente entender o evangelho quando a gente quer uma igreja cheia e por isso a gente faz qualquer coisa não importa a igreja está cheia serem batizadas está no hall de membro eu tenho um relatório bonito para dizer olha nós ganhamos tantas pessoas e de fato é o evangelho que eles abraçaram não importa quando há sincretismo religioso quantos cultos não são sincréticos quantos momentos em vez de estar sendo como este de a pregação do evangelho de músicas cristocêntricas não o que está acontecendo são shows e mais shows mas a igreja está crescendo de gente não está valendo não está valendo porque não há evangelho nós podemos facilmente dar os símbolos religiosos lembresia de igreja sacramentos a participação em coisas da igreja sem de fato atentarmos se o que nós fizemos foi pregar o evangelho talvez você tenha dito que gente joia estão testemunhando de Cristo não eles estão testemunhando de um sinal vazio sem o significado do sinal por isso se preocupa se você está pregando o evangelho mais do que os ritos litúrgicos não que não são importantes os ritos mas eles têm um significado sem o significado eles não têm valor nenhum ao contrário eles podem causar terríveis danos sobre aqueles que as recebe e sobre aqueles que administra mal é muito sério o que está acontecendo aqui nesse texto aí quando a emenda sai pior que o soneto uma proposta de circuncisão sem nenhuma pregação do evangelho se eles tivessem pregado o evangelho se vocês se converterem ao Deus de Israel nós seremos um só povo podemos casar tranquilo não estaria errado isso mas não é isso que está acontecendo é só receber o símbolo mas a emenda sai pior que o soneto quando ele chegou ao ponto de usar o sinal sagrado para coisas terríveis na verdade pelo menos dois aqui são citados é possível que os demais já tinham consciência mas dois tem um plano ainda mais maléfico a circuncisão deixava fisicamente os homens frágeis durante um tempo durante alguns dias e olha o verso de Número então 25 ao terceiro dia quando os homens sentiam mais forte a dor os homens disse quem? dois filhos de Jacó Simeão e Levi irmãos de Dinah tomaram cada um a sua espada entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos era isso que eles queriam eles queriam enfraquecer os moradores daquela cidade usar o sinal da aliança de Deus para vingar a si próprio a história do cristianismo não é uma história limpa no decorrer da história coisas terríveis a instituição igreja foi capaz de fazer não foram poucos os crimes ou a associação com ideias totalmente equivocadas no decorrer da história e às vezes usando a questão religiosa irmãos muitos absurdos são feitos com o terno de pastor com a cara de piedade muitas questões trágicas acontecem como a placa de igreja quantos desvios financeiros não acontece o uso do sagrado para coisas terríveis até um termo que foi utilizado na idade média simonia para essas relações terríveis interessante que assim como Jacó enganou o seu pai os filhos enganam os moradores da terra que povo capaz de enganar os outros irmãos perceba que talvez você diz mas pastor eles estão muito indignados é terrível sim mas não justifica fazer isso eu não estou tirando a culpa de si quem mas a maldade do mundo também está dentro do povo de Deus a indignação deles é muito seletiva eles estão indignados porque fizeram isso com a dinar uma moça que não tinha nada a ver com a história estava andando porque era bela foi violentada eles estão irados com isso mas sabe o que eles são capazes de fazer? olha o verso 27 depois que Simeão e Levi Levi de onde vai vir a tribo dos levitas de onde vai vir um sumo sacerdote é desse cabeça aqui da história olha o verso 27 sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade porque sua irmã fora violada olha o verso 28 levaram deles os rebanhos boi jumentos e os que haviam na cidade no campo todos os seus bens e todos vamos agora e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas olha estão indignados porque fizeram isso com a irmã deles mas eles vão lá matam todos os homens fortes poderosos então eles podem chegar e levar as mulheres daquele pessoal tudo escrava percebe a indignação seletiva a questão que não é moral a questão aqui é porque tocou em alguém que é nosso quantas vezes a gente não é assim somos seletivos na nossa indignação quando a emenda sai pior que o soneto e Jacó como Jacó vai reagir a isso olha lá verso 30 Jacó é um personagem nessa história que tem 31 capítulos que tem uma das maiores tragédias Jacó é descrito como alguém omisso ele simplesmente ele ficou em silêncio e a história toda vai acontecendo quem está negociando em última instância são os irmãos e agora ele vai abrir a boca e falar verso 30 então disse Jacó a Simeão e a Levi quando a emenda sai pior que o soneto vamos ler o que Jacó falou você viu alguma questão moral aqui não simplesmente pragmática ele está dizendo agora eles vão matar a gente eu vou morrer vai morrer os seus irmãos ele está dizendo você sabe qual foi uma estratégia burra de vocês não houve confrontação Deus não está aparecendo na boca do povo de Deus o povo de Deus não está resolvendo os problemas com os princípios de Deus não é fácil essa história quem diz que a solução é fácil e essa é a pergunta os irmãos viram e respondem para Jacó abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta quem fala de moralidade é os irmãos mas uma moralidade distorcida irmãos como lidar com a feiura do pecado como lidar com pecadores como Siquem como Jacó como os filhos de Jacó o pecado é feio o pecado merece punição o pecado merece morte não um pecado ou outro qualquer pecado porque qualquer pecado é transgressão da lei de Deus e de certa forma os moradores de Siquem mereciam este final mas os moradores de Israel também mereciam de certa forma Jacó não deveria nem ter chegado aqui porque Jacó cometeu tantos pecados que deveriam ter sido mortos lá atrás mas o salário do pecado é a morte por isso que não tem solução fácil para aquele mundo que quebrou para o pecado de Adão e Eva que todos nós nascemos com ele e a solução está em um sacrifício sabe quem vai aparecer nessa história no capítulo 35 olha lá o capítulo 35 disse disse Deus a Jacó levanta-te sobe a Betel habita ali é Deus que chega e diz cara vem cá vamos voltar para o rumo vamos voltar para a rota vamos para a Betel e lá em Betel vai ter um altar lá em Betel vai ter uma adoração Jacó vai continuar entendendo que precisa de sacrifício e o pecado precisa de sacrifício precisa de morte precisa que sangue seja derramado e o único sangue capaz de resolver é o de Jesus Cristo porque todos os outros não passam daquela cena da mulher adúltera diante de Jesus peguem adutério merecia morrer o pecado merece a morte e todos estão prontos a apedrejar e aí Jesus escreve algo no chão aqueles saem Jesus levanta e diz atira a primeira pedra quem não tem pecado ninguém é capaz de atirar Jesus continua escrevendo eles saem Jesus ergue os olhos e diz para a mulher cadê aqueles que te condenavam se eles não te condenam eu também não irmãos o errado não é o juda estar lá com a espada nas mãos o errado é a espada só passar sobre os moradores de Siquém e não passar por eles mesmo por isso que o sacrifício de Jesus Cristo foi necessário porque o único que pode matar e destruir quem quer que seja preferiu ser morto para que o pecado fosse tratado o seu pecado talvez você não é um abusador e graças a Deus por isso mas você tem alguns pecados na sua vida eles também mereciam a morte talvez você não é um vingador mas você tem pecados na sua vida e você merece a morte mas tem um sacrifício no seu lugar o sacrifício de Jesus há solução para o pecado abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta não não abusaria não isso nunca deveria acontecer e a minha pergunta é você tem consciência de que você está em um mundo quebrado você tem consciência que a única coisa capaz de fazer com que esses aqui se tornem as doze tribos de Israel eu espero que você tenha percebido que a história de Gênesis é a história da origem do povo de Deus esses aqui são os patriarcas apocalipse diz para nós que a cidade tem o nome nas colunas nos fundamentos tem o nome deles eles vão estar nos novos céus e nova terra Simeão e Levi vão estar lá lógico eles aprenderam muito a história deles vão sofrer muitas transformações como a sua pode sofrer nessa noite você pode nessa noite ter o seu pecado tratado e quem sabe receber o símbolo mas depois de ter entendido o significado de ser um só povo com um só Deus vamos orar Deus nosso coração parte neste mundo quebrado a luz de Eclesiastes nós percebemos que o que é torto não se endireita por isso Deus livra o teu povo de coisas terríveis que neste mundo quebrado é possível acontecer nenhum de nós estamos isentos oh Deus de passarmos por tragédias familiares algumas por consequência de atos outras por nenhuma consequência simplesmente por viver em um mundo mal mas Deus trabalhe no nosso coração nos ensino nos ensine a achar a solução que seja bíblica no meio das aflições de um mundo quebrado talvez há pessoas aqui nessa noite oh Deus que precisa tratar com o passado a luz das escrituras pregar na cruz do calvário coisas que talvez atormentam a mente até hoje por isso oh Deus nos faça ver que o sangue do cordeiro o sangue de Cristo derramado na cruz do calvário é capaz de tornar os pecados por mais vermelhos que sejam como era de Simeão e de Levi em pessoas alvas como a neve porque são purificadas pela obra de Cristo nós fomos oh Deus pessoas purificadas nos faça viver assim oh Pai pra honra e glória do teu nome que nós oramos e oramos no nome deste cordeiro maravilhoso que é Cristo no nome de Jesus amém amém real amém amém Legenda Adriana Zanotto